Você tava assim, tipo, pra minha gota de alho Ah, você errou ela, tadinho Joga a alho direito, Sabrina Eu quero que caia na bolinha Ai, que engraçado Eu não tenho gelo, por quê? Sou preta, é? Eu vou pegar, não vou mais levantar Eu levantei três vezes já Emílio, Emílio, Emílio Ilho Vai pegar alho, poró O que você tá falando? O que tá acontecendo aqui, nessa mesa? Ele tá engasgado Brincando, te deu Deus perfeito Não, Sônia, o que você tá falando? Ele tá quieto Não, ele tá Por que você tá Tirou Nossa, você tá roteando Que longe tá isso, tá daqui Não, eu arroto pra dentro, pra mim Cala a boca Ó, eu roubei o último croquete Não é meu Você quer? Assim? Não, não tem isso Rende mais Na verdade Rende mais Rende mais, quando é pobre, né? Na minha terra, eu ia fazer isso